Olá pessoal, aqui professor Wellington, também estou atuando na BAF, na atual gestão junto com Paulo e companhia, que está brilhando na comunidade do Felicidade, com um grande projeto de uma creche que atende a 40 crianças, 133 crianças no programa socioeducativo para 6 a 14 anos, o contraturno escolar, para jovens, a nossa horta que está bombando, o projeto de agroecologia, farmácia caseira, temos também programas que atendem a mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, a BAF tem feito a diferença no Felicidade. Porém, todo esse nosso trabalho está ameaçado por dívidas de gestões anteriores, que estão aí nos tirando o sono porque estão bloqueando as contas da entidade, correndo risco, comprometimento dos programas, falar de funcionários e tudo mais. Precisamos da ajuda da comunidade, de todos que gostam e conhecem a história do Felicidade, que se confunde com a própria BAF, de 35 anos de luta, desde o direito à moradia até o direito à escola, à saúde, às benfeitorias e ao próprio convívio da comunidade. E assim, nós estamos entrando aí no clima da Copa e lançando um bolão que já fizemos para o primeiro jogo e faremos novamente para o segundo jogo, que é amanhã, entre segunda-feira, uma hora da tarde, entre Brasil e Suíça. Lance o seu palpite, aí você manda um pix para wellington.abafe, arroba gmail.com, vai estar aí descrito aí para vocês, do valor de R$ 2,00 cada aposta. Aí nós temos a proposta, que aqueles que quiserem, nós respondam se querem aderir a um grupo, para a gente tornar isso bem transparente, essa divulgação, ou se não, nós mandamos no seu privado a lista, só com o primeiro nome, para não comprometer as pessoas que estão doando, né, para que estarão participando do bolão junto com seus palpites, tá? E aí, após o jogo de amanhã, nós faremos a apuração, metade da arrecadação fica com a entidade e metade da arrecadação a gente divide entre os ganhadores do bolão, tá? Então, dê esse palpite para Brasil e Suíça e ajude a BAF a ajudar as pessoas da comunidade, tá? Esse é um bolão diferente, né, um bolão solidário, tá? Muito obrigado e boa sorte para o Brasil amanhã. E aí, ou seja, o Então, dê esse palpite para Brasil amanhã. E aí, então, dê esse palpite para Brasil amanhã, o dia de Jesus